Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E é isso aí galera, na segunda-feira dia 5 a Apple apresentou os seus novos sistemas operacionais Durante a Keynote da WWDC 2023, beleza? Então apesar de nenhum deles ter empolgado com novidades mirabolantes Vamos falar um pouquinho do iOS 17, tá? De alguns recursos que vão chegar, que novamente pode ser que para o público aqui no Brasil não faça muita diferença Mas pode ser que para algumas pessoas seja interessante, tá bom? Então sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta Então galera, é o seguinte Peguei aqui um resumo no site Digital Trends, tá bom? E já deixei o site traduzido aqui para facilitar para todo mundo que for acompanhar isso aqui Então, o título aqui, né? O iOS 17 é oficial e vai mudar totalmente o seu iPhone É totalmente, entre aspas Mas vamos lá A Apple acaba de revelar o iOS 17 em sua palestra na Worldwide Developer Conference, né? Que é a abreviação de WWDC Essa é a próxima grande atualização para o hardware do iPhone da Apple Que será lançado publicamente no outono ao lado do iPhone 15 No entanto, aqueles que estão no programa de desenvolvedores da Apple Abrindo parênteses, que antes era 100 dólares anuais para você ser um desenvolvedor Agora está grátis Inclusive, já vou mostrar aqui em tempo real Vou cortar a gravação aqui Vou colocar eu no full screen só para vocês terem uma noção Vamos lá Galera, eu não sou um desenvolvedor Não sei nem desenvolver um bonequinho Aqueles que a gente fazia na escola, lá Cabecinha, risquinho, assim Mas, olha isso aqui Você tem as opções aqui, ó iOS 17 Developer Beta Novamente, não vou colocar aqui no meu iPhone Porque é o telefone que eu uso, né? Então, se der birosca, depois eu estou na roça, né? Então, quem sabe lá no Beta Público número 2 ou 3 Aí já fica um pouco mais tranquilo E aí eu pego e faço Então agora, bora voltar para a leitura aqui Então, como eu estava dizendo Você pode obter, né? Hoje, desde o dia 5 Enquanto aqueles que estão inscritos no programa de software beta Podem pegar o beta em julho, tá? Que, eu vou ser bem sincero Eu aconselho que você que está com ansiedade Espera, porque geralmente o beta público Ele equivale mais ou menos ao segundo ou terceiro beta de desenvolvedor Então, a Apple já conseguiu aparar algumas arestas aí E você vai ter um software mais estável Fechou? Ao invés de instável Então, vamos lá É o seguinte Além das habituais correções de bugs e melhorias O iOS 17 também está trazendo muitos novos recursos para a mesa Aqui está um resumo de todas as principais mudanças do iOS 17 Então, galera É o seguinte App de telefone, FaceTime e mensagens Muita gente nunca fez uma ligação do seu iPhone Para mim, eu acho interessante pelo simples fato de que No caso, eu uso telefone todos os dias, tá? Mas essa parte da customização da tela Da ligação Só vale caso a pessoa tenha um outro iPhone Certo? Então, tipo, eu configuro isso aqui Então a pessoa vai acabar vendo isso aqui e vice-versa, tá? Mas não deixa de ser um frufru a mais aqui Tenho bastante amigos assim que tem iPhone E que seria um frufruzinho bacana No caso da ligação Não é nada que muda a humanidade Mas novamente, né? Vamos lá Então, a Apple está trazendo algumas grandes mudanças Nos três maiores aplicativos de comunicação do iPhone O telefone, FaceTime e mensagens Então, é o seguinte O iOS 17 está trazendo cartazes de contato personalizados Que são esses que eu mostrei, né? Que são essencialmente cartões de informações de contato Com esse recurso, você pode transformar suas informações de contato Em uma imagem chamativa Que aparecerá em tela cheia no iPhone do destinatário Quando você ligar pra ele Agora haverá um recurso de transcrição ao vivo Pelo correio de voz Que mostra uma transcrição na tela em tempo real Enquanto a pessoa está deixando a mensagem Lembrando que o recurso só estará disponível por enquanto Acho que, não sei se é no idioma inglês Ou somente nos Estados Unidos Lembrando, estamos falando de um beta Pode ser que até o fim da vida do iOS 17 Esse recurso chegue pra cá Que é um recurso que o Google já implementou nos Pixel Mas só funciona nos Estados Unidos Certo? Então isso é bem legal Que o cara está deixando a mensagem da caixa postal E já vai escrevendo a mensagem da pessoa Então eu achei bem interessante Então esse recurso permite que você decida Se deve ou não atender a chamada Ou permitir que eles continuem deixando a mensagem Então como vocês conseguem ver aqui na tela É bem interessante o recurso Espero que funcione bem E que esteja disponível aqui No Brasil mais pra frente Na parte da mensagem Isso eu achei muito bacana Eu não sei se vocês que usam Telegram Conhecem um botzinho Que quando você manda mensagens de áudio Ele faz a transcrição Mas muita gente não gosta de utilizar por causa de lance de privacidade E agora o aplicativo de mensagens da Apple Ele vai ter isso nativamente Pra quando você estiver trocando o iMessage A mensagem azulzinha com algum contato E aí você mandando a mensagem de voz O contato mandando No fim das contas ele acaba já trazendo a tradução A transcrição no caso A transcrição Então isso é bem legal Pra quando você não tem tempo pra ouvir aquele áudio Mas você bate um olho no resumo E já fala Já sabe o que se trata Então isso é bem legal Então Outra coisa galera É um novo recurso de check-in Isso eu achei muito legal Pro quesito de segurança Que no caso você pode escolher Vamos supor Por exemplo É que a patroa aqui Ela usa Android Mas vamos supor que ela usasse iPhone E aí Esse recurso de check-in é o seguinte Eu compartilho algumas informações com ela Por exemplo Eu tô indo Sei lá Ensaiar com a minha banda Então Sei lá Eu tenho banda em Dayatuba Aqui na minha cidade de Salto Em Sorocaba Então aqui na região Eu tenho algumas bandas E por exemplo Quando ela não pode ir comigo Eu posso simplesmente pegar E Deixar ativado Pra quando eu chegar No destino Ela vai receber um SMS Um iMessage no caso Avisando que eu cheguei E se por um acaso eu atrasei Poxa Peguei Algum engarrafamento Alguma coisa Né E eu não responder Ela pode receber uma ligação de emergência Tal Então é um recurso que eu achei muito legal Pros pais Que querem tomar conta dos filhos Tipo O filho tá indo pra escola De van E de repente O carro A van Dá algum problema Na estrada E o filho não chega E Sei lá Às vezes fica desesperado Não consegue avisar os pais Então tem todos esses recursos Que eu achei muito interessante Que é um recurso do Check-in Que em português era Como que eu tinha falado pra você Que era? Tô conversando com a produção Aqui em tempo real É... Cheguei... Ai não é? Cheguei bem? Cheguei bem? Acho que é cheguei bem Então é bem interessante Eu achei muito legal Novamente Pra muita gente Não vai fazer diferença Porque o iMessage É muito pouco utilizado Aqui no Brasil Mas vamos pensar no seguinte Aquele lance de você compartilhar A sua localização em tempo real No WhatsApp Tenho, né Pessoas da família Que tipo Moram em outra cidade Que também ativam Pra A gente ter noção Quando a pessoa chega Em casa Então vai funcionar de uma forma Vamos colocar parecida Mas diferente Eu achei muito legal Tá E... Vamos lá Parapapá E aí no caso Você vai ter stickers Agora também Pra você colocar no sistema inteiro Você pode puxar as figurinhas Você pode colocar em qualquer lugar Da tela Da mensagem Não precisa responder Alguma mensagem específica Você pode simplesmente jogar E parece que isso Tá integrado em todo o sistema Então por exemplo Você tá usando o WhatsApp E você quer jogar uma figurinha Perdida na tela Lá parece que dá pra fazer também Então assim É aquelas gracinhas A galera adora Essas coisinhas Então beleza Tá aí, né É... Ó lá Dentro do sistema Que o suporta Tá E até mesmo Live fotos Agora podem ser Adesivos animados Então por exemplo Quando você tira uma foto Com o iPhone Você pode criar Tipo um gifzinho Daquilo E você pode criar Uma figurinha animada Então Legalzinho Nada que muda A vida Mas São frufrus Legais E no caso do FaceTime Você tem uma mudança Agora bem-vinda Agora se a pessoa Com quem você tá tentando Usar o FaceTime Não pegar o telefone Na hora Você pode deixar Uma mensagem ao vivo Então por exemplo Você quer fazer uma videochamada Com algum amigo Alguma coisa E ele não viu na hora Você pode simplesmente pegar E deixar Viu? Tô querendo falar contigo Sobre isso, isso, isso Às vezes a pessoa Prefere fazer uma chamada De vídeo Do que simplesmente Fazer uma ligação É, eu acho bem mais interessante Dependendo do caso Então você pode deixar Pelo menos Um aviso Pro cara saber Do que se trata Pra de repente Não assumir o pior Aí Certo? E também tá bem legal Esse novo recurso Esse name drop Onde você vai encostar Um iPhone no outro E você troca contatos Pode ver Você pode escolher Passar somente Seu e-mail Seu número de telefone E tal Então É um recurso Que vai chegar Mais pro final do ano E não serão todos Os iPhones Que serão suportados Tá? Eu vou ver se eu acho Rapidinho aqui depois Os recursos Que vão ser compatíveis Com determinados iPhones Eu já vou colocar aqui no vídeo Talvez Por ser um vídeo Que teoricamente Era pra ser curto Porque não são Tantas novidades assim Tem algumas coisas Que valem a pena A gente pegar E tentar deixar De uma forma Um pouco mais bem explicada Elucidar Pra depois Você ver se de repente Essa atualização Faz sentido pra você Ou não Fechou? Então o name drop Vai chegar mais tarde Então tipo Oh meu Tava tentando falar contigo Você trocou de número Troquei cara Oh pega meu número Encostou um iPhone no outro Já vem a foto do contato Já vem o número Já vem o e-mail Então achei bem show de bola Muito simples De você compartilhar O seu número Lembrando que iPhone para iPhone Tá? E Apple Watch Vai funcionar também Então Tá falando sobre o lance Do airdrop Que daí vai ter Esse name drop Aqui Que eu acabei de explicar Fotos e vídeos também Podem ser compartilhados Da mesma forma Então ao invés de você pegar Entrar na sua galeria de foto Clicar no botãozinho Pra compartilhar Achar o ícone do airdrop Do iPhone da pessoa Você pode simplesmente Também já tocar direto Aí não tem erro Já vai direto Pra aquele aparelho Tá? Então Ficou show de bola Isso daí também E aí galera Um negócio muito show de bola É o seguinte Se você tiver recebendo Um arquivo grande Através do airdrop E você pode sair agora Do airdrop Porque esse arquivo Vai pra nuvem E assim você voltar Pro Wi-Fi Ele vai pro teu dispositivo Então ó Show de bola Nada ter que ficar Esperando e tal Bem bacana Vai ser ainda mais rápido Do que já é Na parte de teclado E de ditado Também vão chegar Algumas coisas Que no caso seria O iOS 17 Também está trazendo Algumas grandes atualizações Para o teclado A autocorreção Agora usa um novo modelo De idioma E tem um atalho Que permite reverter Para a palavra original Se for necessário Vamos supor Sabe aquele lance De às vezes você pegar E escreve alguma coisa O corretor vai E já muda E você não quer Que o corretor mude aquilo Você quer escrever Daquela forma Então você clicando Em cima da palavra Ele já vai mostrar A palavra original E tal É algumas coisinhas aí E vai ter um esquema De completar Também a frase Por exemplo Para quem já usou O aplicativo do Gmail No computador Você vai escrever Sei lá Olá Ele já escreve Automaticamente Fica um cinza clarinho Vírgula Espaço Tudo bem Uma interrogação Você dá um tab Ele autocompleta Pelo que eu entendi No iOS 17 O teclado também Vai ter isso E não sei se por enquanto Em todos os idiomas Obviamente Em inglês é garantido Por enquanto Mas são coisas Que somente agora O pessoal testando As versões betas Que serão descobertas Essas novidades aí Tá bom Aí vai ter um aplicativo Que a Apple Lá fora se chama Journal Que seria um diário Para você poder Escrever sobre o seu dia Anexar fotos E fazer Realmente um diário Só não vai dar Para as meninas Colocar o papelzinho Do sonho de valsa Que ganhou do namorado Lá na agenda Mas Você pode tirar uma foto E anexar Caso seja importante Isso lembrando Da minha adolescência Então Mas vamos lá É um aplicativo Para você tentar também Meio que De certa forma Desestressar Certo? Muita gente acabava Preenchendo diários Antigamente Para Dar aquela Espairecida Ou chorar As mágoas Mas pelo menos É um aplicativo novo Que também Vamos ver como Que vai funcionar direitinho Mas você vai poder Colocar fotos E Um monte de Tranqueirinha Vamos ver a explicação Aqui embaixo Como previsto O MS-17 Adiciona um novo aplicativo Nativo do diário Com o Journal Ele usa aprendizado De Machine Learning Para fornecer automaticamente Sugestões de escrita Com base em informações Que já estão no seu iPhone Como fotos Vídeos Localização Música Mensagens Contatos E muito mais Você pode também controlar Que tipo de sugestão Que aparece E tudo é criptografado De ponta a ponta As entradas do diário Podem incluir suas fotos E atividades Para ajudá-lo a se lembrar De escrever Você também pode agendar Notificações de lembrete Então de repente Você fez uma viagem Com a família Você quer deixar tudo documentado Para um dia você falar Para os seus filhos Netos Tataranetos Então você tem essa opção Outra coisa galera É o seguinte Foi traduzido aqui Ao pé da letra Mas é um aplicativo Que se chama Um recurso Na verdade Que se chama Standby Que quando você Colocar o seu telefone O seu iPhone Para carregar Na posição horizontal Lembrando que Nesse caso Pode ser qualquer iPhone Pelo que algumas pessoas Já falaram Não precisa ser O iPhone 14 Pro e Pro Max Por causa do Always on Display Mas simplesmente Você está carregando Com ele na horizontal Você vai ter Esse reloginho Você pode mudar Tem várias coisas Calendário Fotos E conforme você deixa No ambiente totalmente escuro Ele usa o sensor De luminosidade Ele deixa tudo vermelhinho Para quando você Acordar de madrugada Você olha E fica mais fácil De seus olhos assimilarem E a partir do momento Que o seu quarto Começa a ficar mais claro Simplesmente Ele pega E começa Transformar O calendário Ou o relógio Na cor branquinha Fica mais fácil Para você visualizar Então vamos lá O modo Espera É um novo recurso Que é ativado Durante o carregamento Quando ele detecta Que o telefone Está na orientação horizontal Ele se torna Uma exibição De status Com data e hora Você pode Desar o dedo Para alterar O estilo do relógio E há diferentes telas Que podem exibir Outras Exibir Outras exibições Informativas Como atividades Ao vivo Widgets Pilhas Inteligentes E muito mais Então por exemplo Nessa foto Que está aqui embaixo Agora Ele está mostrando Como está o clima E você tem Os recursos Por exemplo Da casa inteligente Você pode acender Uma luz Apagar uma luz Fazer tudo isso Direto Com o iPhone Carregando Então isso aqui É bem legal Isso aqui eu achei Muito bacana mesmo E claro Que todas essas coisas Creio que a Apple Vai abrir o API Para os desenvolvedores Poderem colocá-lo Nos seus aplicativos E aí obviamente Você ter o recurso Na palma da mão Fica bem mais tranquilo E olha só Quando você usa Um carregador MagSafe Ele também se lembrará Da sua visualização Standby preferida Olha que legal Show de bola No caso da Siri Agora é mais fácil Invocar a Siri No iPhone Agora ao invés De você falar Hey Siri Você vai falar só Siri Lembrando que isso Por enquanto Só em inglês E para tornar a vida Ainda mais fácil Agora você pode Dar comandos consecutivos Então você fala Siri Você fala tudo de uma vez Não precisa aparecer O íconezinho Para você pegar E falar com ela Ou com ele Dependendo da voz Que você coloca Então Então galera Esse aqui seriam Basicamente Os recursos Que estão chegando Aqui E agora eu vou Mostrar para vocês A parte Do resumo Então galera É o seguinte Coloquei a minha câmera No meio Onde está escrito IOS Vocês estão vendo A minha cara E na parte do resumo Você pode ver Cortou o rei Do Siri Aqui só está Siri Você pode compartilhar Agora a sua AirTag Com até 5 pessoas Você pode fazer O álbum Dos seus animais De estimação Agora no aplicativo De fotos Os posters Dos contatos O modo stand-by O check-in Das mensagens O novo A nova caixa postal Autocorretor Melhorado Os live stickers Pelo sistema Nós temos Mapas offline Por incrível que pareça O aplicativo de mapas Da Apple Apesar também De não ser muito Utilizado no Brasil Ou quase nada Acho que o Waze É o mais utilizado No Brasil Depois o Google Maps Ou os dois estão Pau a pau Mas agora você pode Deixar mapas offline Esse name drop Para você encostar O iPhone no outro Para trocar os contatos No aplicativo de mensagens Você pode dar um swipe Para responder Coisa que já tem No WhatsApp E no Telegram Deixar também Uma mensagem No FaceTime Para quando a pessoa Não atender E então assim Pode ver que Teoricamente Não são recursos Que empolgam Quando você vê assim São coisas bem até Básicas Mas quando você Começa a ver Um pouquinho a fundo Eu acho que tem Bastante coisa Que pelo menos Eu curti Achei interessante Mas agora Vamos passar Para algumas coisas Que vão chegar Somente para Determinados iPhones aqui Beleza E é isso aí galera Estou aqui agora No site do Mac Magazine Para falar sobre Os recursos Que não vão estar Disponíveis No iOS 17 Logo de cara Então por exemplo Aquele airdrop Aprimorado Onde você vai poder Trocar um vídeo Uma foto E tal E depois Continua Quando você tiver No Wi-Fi Ele não vai estar Disponível Desde o começo Vai chegar Ainda esse ano O aplicativo De diário Também Chega Mais tarde Esse ano De repente Com uma versão 17.1 17.2 Não 17.01 17.1 Ou .2 E A API Para os desenvolvedores Também poderem Colocar Todas as informações Dentro desse app Também chega Mais tarde Playlists colaborativas No Apple Music Tipo o que você já tem No Spotify De você cria uma playlist E você compartilha Com outras pessoas Você vai ter esse recurso No Apple Music Mas também vai chegar Mais pra frente O AirPlay Em TVs de hotéis Que é Aquele recurso De você escanear Um QR Code E você Transfere O programa Do teu iPhone Que estiver passando Na tela Ou as fotos De repente você quer ver Numa tela grande Você vai poder fazer isso Com o QR Code Porém só vai chegar Também mais pra frente E No começo A primeira parceira Da Apple Será a IHG Hotels & Resorts Só no final do ano Quem sabe Mais pra frente Ou no iOS 18 Chegue aqui no Brasil Beleza? Então essas são Algumas das mudanças Dos features Que não vão estar disponíveis Desde o lançamento E Agora É o seguinte Existem alguns recursos Que obviamente Ficarão de fora De alguns iPhones Por exemplo O meu iPhone SE Não vai ter Vários recursos Por ter um formato Mais antigo Um hardware Mais antigo Então é natural Que vários recursos Acabem ficando de fora Então Um recurso Que a Apple Não falou nada Mas que é bem legal Durante o FaceTime Quando você fizer Alguns gestos Você Vai fazer com que Alguns efeitos Apareçam Na videochamada Certo? Então por exemplo Você faz Dois joias Começa a estourar fogos Você faz um coração Aparecem uns coraçõezinhos Então você tem esses recursos Porém Pra você Usufruir desse recurso Você tem que ter Um iPhone 12 Pra frente Então Mesmo por exemplo O iPhone XS E o iPhone 11 E o XR Que tem o Face ID Que são compatíveis Com o iOS 17 Eles ficam de fora Nesse lance Então você tem que ter Um chipset Um pouquinho mais Avançadinho Pra você Usufruir desses recursos Aí Tá bom? Aí tem uma Função de acessibilidade De apontar E falar Esse eu não lembro Do que se trata Só terá compatibilidade Com os iPhones Topos de linha Pro Pro Max Lançados A partir de 2020 Tá? Então iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max 13 Pro 13 Pro 13 Pro Max 14 Pro 14 Pro Max Mas eu não lembro O que esse recurso Apontar e falar O corretor mais preciso Por sua vez Suportará apenas Os seguintes idiomas Alemão Árabe Coreano Espanhol Francês Hebraico Holandês Inglês Italiano Polonês Português Romeno E tailandês No caso do inglês Do francês E do espanhol O recurso só funcionará Em um iPhone 12 Ou mais recente Olha que engraçado Teremos ainda Algumas novidades As quais os brasileiros Sequer terão acesso Ao menos de início As previsões na frase Como eu tinha explicado Por exemplo Do aplicativo do Gmail De você Completar a frase Né? Só vai funcionar Em inglês E em iPhones 12 Ou 12 Ou mais novos Assim como O Live Voice Mail Do FaceTime O recurso que mostra Estações de recarga De veículos elétricos Por sua vez Certamente demorará Para aparecer aqui No Brasil Considerando a necessidade De integrar os dados De diferentes locais Conforme apontado Pelo site 9to5Mac No caso da Siri A mudança que elimina A necessidade De dizer o E aí Né? Para acionar A assistente virtual Funcionará apenas Em inglês Com qualquer iPhone Compatível com iOS 17 E daí no caso Falando coisas de AirPods e tal Apenas o modelo Pro De segunda geração Terá esse suporte Outro recurso Envolvendo assistente Será que será Compatível apenas Com o idioma Inglês Serão múltiplos pedidos Que também você Precisa ter um iPhone XR XS XS Max Ou mais Recente Então Aí são Alguns Recursos Que Você tem que ter Um aparelho Um pouco mais Avançado É normal Que isso aconteça Mesmo Para você A Apple sempre Fala muito Da experiência De uso E pode ser Que testando Não estava Tão de acordo Assim Mas Aí tem Quem vai falar De obsolescência Programada E etc E tal Mas aí fica Na cabeça De cada um Beleza galera Então seria Basicamente isso Ah E claro Vamos lá Deixa eu procurar A matéria Aqui E aí sim Galera A última E dolorosa Notícia É que No caso O iOS 17 Não chegará Para os donos De iPhones 8 e 8 Plus E o iPhone 10 Eu tinha feito Um short Sobre isso Mas pelo menos Aqui agora A gente já deixa Registrado também Já que estamos falando Do iOS 17 Então Você tem que ter Um iPhone SE Segunda ou terceira geração iPhone XR XS XS Max 11 Pro 11 Pro Max 11 né 12 Pro 12 Pro Max 12 Mini 13 Pro 13 Pro Max 13 Mini 14 Pro 14 Pro Max E 14 14 Plus Tá bom Esses serão Os iPhones Compatíveis Com o iOS 17 Fechou E é isso aí galera Para um sistema Que teoricamente Não tem muita novidade Eu tentei Explanar da melhor Forma possível Isso ainda é claro Sem testar O iOS 17 Que eu falei Eu vou testar lá Pelo beta 3 O beta público 3 Quando o sistema Estiver Mais Estável E aí no caso Também de repente Alguns recursos A Apple já Acabe liberando E aí acho que Vale a pena A gente acompanhar O O desenrolar Aí da coisa Porque nesse Período agora Pessoal É o seguinte Está na beta De desenvolvedor Então Beta de desenvolvedor É para você instalar Em um iPhone Caso você seja Realmente um desenvolvedor Que você precisa Ter acesso Ao novo sistema Para saber Como que o seu App Vai se comportar No sistema novo Para você poder Tirar proveito De tudo que o sistema Te oferece Então quando você Instala num dispositivo De uso pessoal Pode ser que Algum aplicativo De banco Que é a preocupação De muita gente É aplicativo De banco A bateria Que desse carinha Aqui coitado Está com 84% Já não era bom Desde o começo Agora já Então fica um pouquinho Mais sofrido Então É claro A gente quer testar As novidades Apesar de não ser Nada uau Meu Deus Que espetáculo Teve bastante coisa Que eu gostei E é claro O que eu Peço E que tipo A Apple Consiga focar Bastante na parte Da Estabilidade Do sistema Num todo Tá Não vou dizer Que eu tenho Problemas graves Aqui no meu SE de segunda geração Mas é aquela história Estabilidade Confiabilidade É sempre Bom E quem sabe De repente Gerenciamento De bateria Também Que faça durar Um pouquinho A mais Do que O iOS 16 Beleza Então galera Esse foi o vídeo De hoje Se você chegou Até aqui Você foi guerreiro Porque provavelmente Você vendo A parte dos resumos Já não tenha Chamado tensão E você tenha Caído fora Mas se você chegou Até aqui Mesmo Poxa Deixa aquele like Que ajuda demais Se inscreva aqui Para o canal Continuar crescendo E depois Eu vou voltar Com o vídeo Aqui sobre o iPad OS 17 Tá bom galera Então é isso aí Um grande abraço Para vocês Fiquem todos com Deus E Fui Tchau